Gente, eu tô aqui com a Belinha E a gente vai abrir um Kinder Ovo Minha plateia Eu tenho um monte de Kinder Ovo aqui Eu tenho um monte de chá, tô mexendo eles agora Um montão Um montão Mas são todos alguns, são todos os meus legais Ó, esse Kinder Ovo aqui Tem uns animais fofos Esse é o meu fofinho Uma Belinha Eu não sei onde estão lá Ela tem um assim bonitinho Ó Animais fofos Tem os anéis e os robôlinhos Esse macaco aqui Olha aqui A capa A Belinha tá com fome Tá, vamos abrir A Belinha Teria ser Interessou É, não era pra lomber Vamos abrir Vamos abrir Teria erradou o papel Sem erradou o papel Gente Ó Abre 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 Não pode lomber Tem chocolate Agora eu vou te abrir Encontro eu não vi, eu já não vi eu colorei vou deixar aqui, fechadinho se deu a de velho e não ando mas tem tem um sapo um sapo e um... parece um pote o que é isso? eu não sei o que é isso então não tem mas não sei o que é isso né legal agora eu vou melhorar aqui